Hoje eu trago um problema de concurso da Banca Fundação Getúlio Vargas, que muita gente erra na hora da prova por falta de atenção. Então, eu queria que vocês tentassem resolver sozinhos antes de olhar minha resolução. Depois me falem nos comentários o que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução passo a passo agora. Vamos lá! A questão diz o seguinte, assinale a opção que indica o resultado dessa expressão aqui, 6 mais 4 vezes 5 menos 8 dividido por 2. Muita gente, na hora da prova, ansiedade, vontade de resolver a questão rápido, acaba resolvendo na ordem que aparece aqui, vai errar a questão. Temos uma prioridade de resolução, o famoso pendas, vou deixar aqui para vocês. Anota aí o pendas, que são as ordens das operações, que é o seguinte, soma, multiplicação, subtração e divisão. Primeiramente, resolvemos multiplicação e divisão na ordem que aparecem. Então, aqui, temos uma multiplicação e uma divisão. Vamos resolver isso primeiro. Então, vou repetir aqui, o 6 mais 4 vezes 5 é 20, beleza? Menos 8 dividido por 2 é 4, show de bola! 6 mais 20 menos 4, 6 mais 20, 26, 26 menos 4, 26 menos 4 é igual a 22. Então, aqui, quem marcou a letra B, 22, gabale a tua questão. Basta seguir a ordem correta das operações, valeu? E aí, o que você achou? Acertou ou errou a questão? Me fala nos comentários aí. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aquele like aí no vídeo, né, para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Não esqueça também de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Tchau, 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 tchau.